Bom dia, 26 de outubro de 2019, exatamente 9 horas e 43 minutos, estamos desenvolvendo a segunda etapa do Campeonato Estadual de Atletismo Master no Centro de Treinamento de Odorno, uma plateia maravilhosa, um grupo de participantes riquíssimo, resgatando atletas do passado e renovando o pessoal de mais experiência também com essa ferramenta do atletismo, correr, saltar e arremessar pessoas que de 30 a 94 anos participando na competição. É um prazer muito grande de estar desenvolvendo esse trabalho, junto com a minha parceira vice-presidente, nós somos apelidados de Zé Lético, Zé Lético, mistura de Zé com Lelético. Não temos discussão, não temos desarmonia, casou perfeito, colaborador e todo esse fruto que nós estamos colhendo, graça a ela. E hoje, mais um parceiro, Pedro Ferreira, me ajudando no campeonato, num trabalho experimental e que eu tenho certeza que ninguém no Brasil tem esse know-how, tá? A gente quer otimizar as premiações, a entrada, a participação do atleta, de maneira que a gente faça uma competição plena, sem cansaço, pra não sair daqui tardes da noite. Então, eu só tenho a deixar aqui o meu agradecimento, registrado nesse momento, tá? Em nome de todo o Atletivo Marcha do Estado do Rio de Janeiro, Lelete. Também quero agradecer a todos os presentes, aos 185 atletas inscritos, inclusive gente de outros estados que estão aqui. Agradeço a todos por estar aqui presentes. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, vamos pra frente, dando continuidade à competição, hoje até as 13 horas e amanhã a partir das 8 horas da manhã. Muito obrigado, parabéns pra todos nós.